Mas esse assunto aí de proibir a bebida, eu sou completamente contra. Eu acho que nós vamos começar a ter que parar de proibir. Nós estamos no século das grandes proibições, desde 1950. Ó, quando começaram a proibir cigarro nos restaurantes, comentei um negócio com o meu irmão que é médico, eu disse, ó, vou te dar dois anos e vou começar a encher o saco da gordura das frituras. Daqui a dez anos eles vão te proibir e se tu estiver comendo batata frita vai ter gente te enderdando, caneteando e eles vão ter que se prender. É um absurdo um troço desses, 40 mil anos tomando vinho. A gente nem sabe o bem que ele nos faz.